E aí, já visitou nosso site? Lá você confere várias notícias sobre animes, mangás, live action, além de listas, guias e curiosidades da cultura otaku. Visita aí nosso site, animeprofile.com.br, ou no link que tá na descrição. Agora, vamos pro vídeo! Ai, eu me lembrei! Olha, mestre! Eu evito uma recompensa! Eu serei bem razoável! Olha, eu só quero que brinque com o meu bumbum igualzinho o senhor fez quando nos conhecemos! Nem pensar! Ela não tá mentindo, eu tava lá. É verdade, ele fez isso com ela mesmo. É, o Nagumo não se segurou nem um pouco. Então tá bom, tio. Você vai ficar tão satisfeita. O mestre tá falando sério! E o E, Tia Kaori, por favor, parem o mestre! E o E, Tia Kaori, por favor, parem o mestre!